Olá, crianças! Tudo bem? Espero que vocês estejam muito animados para a gente continuar aprendendo. Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, Pró Marcela. Hoje nós vamos dar continuidade com a aula de Matemática e Ciências da Natureza. Na aula de hoje nós vamos ver um tema que a gente já vem falando nas outras aulas, como a aula de Ciências Humanas, aula de Linguagens, onde a gente já falou um pouco sobre diversidade. Hoje nós vamos trabalhar a diversidade nos contos de fadas. Com essa aula, criança, vocês vão aprender a agrupar, classificar e ordenar objetos, personagens, por diferentes características, como cor, tamanho, tipo de material. Você também vai aprender a ordenar e organizar dados por meio de representações pessoais, utilizando quadros, por exemplo. Além disso, criançada, vocês também vão ver aí as manifestações do corpo, como elas expressam sentimentos, emoções. Vocês vão observar isso vendo as características dos personagens dos contos de fadas que a gente vai ver. Gente, conta aqui para mim, qual é o seu conto de fadas preferido? Você conhece a história da Branca de Neve? Conhece a personagem? Como ela é? E a história da Cinderela, você conhece? Lembra das características físicas daquela personagem? Pois é, a gente vai ver tudo isso durante essa aula de hoje. Então, vamos aqui relembrar o nome de algumas personagens. A gente vai escrever, então você pode pegar o seu caderno e acompanhar a escrita aí na sua casa, tá bom? Olha a personagem Bela, a Bela da história, a Bela e a Fera. Observe essa personagem, olha a cor do cabelo dela, olha o tom de pele dela. É um cabelo castanho e o tom de pele é um tom branco, né? Isso é um tom de pele branco. A gente vai ver aí a princesa Tiana, da história, a princesa e o sapo. Observamos que ela tem a pele negra e tem os cabelos pretos. Ela é diferente ou ela é parecida com a princesa Bela? Vemos aí que elas têm diferenças, não é isso? Tem diferença no tom de cabelo e no tom de pele. A gente está vendo aqui agora a princesa Ariel. Então, na história, é a pequena sereia. Observamos que o cabelo dela é um cabelo buz, um tom avermelhado. E a pele dela é branca. Olha a personagem Alice da história, Alice no País das Maravilhas. Vemos que ela é uma personagem, que ela tem a pele branca e o cabelo dela é um cabelo loiro, olhos azuis. É isso? Vejam essas quatro personagens. São personagens diferentes, cada uma com a característica física própria. Isso mostra para a gente que nesses contos de fadas, os personagens também estão demonstrando a diversidade que a gente vê na vida real, nas pessoas. E a gente vai ver diferenças, não só nas pessoas, como também nos diferentes elementos da natureza, como animais, plantas. Vamos ver agora, crianças, outras princesas. Vejam a cinderela. É uma princesa de cabelos loiros, pele branca. Olha a branca de neve. Como ela é? Descreva aí para mim. É uma princesa de cabelos pretos, de pele branca, não é isso? O jeito como ela está assim, com as mãos juntinhas. Essa expressão corporal dela está demonstrando que sentimento, que emoção. tem a princesa de cabelos loiros, tem também a bela adormecida. E a princesa de cabelos loiros, tem também a princesa de cabelos loiros, tem também a princesa indígena. E o cabelo dela é de cor preta, não é isso? Entre essas personagens, a gente observa as semelhanças e também observa diferenças. Vamos ver outras princesas. Já mostro aqui para vocês a Jasmine, da história de Aladim. Tem também a princesa Sofia, da história Princesinha Sofia. A Elsa, da história Frozen, que deu origem a um filme, a história da princesa Frozen, que é mostrada em um filme produzido pela Disney. Assim como a Anna, que é personagem desse mesmo filme. E a Jasmine aqui, como eu já mostrei para vocês, da história de Aladim. Nessas personagens, a gente também observa a diversidade. Veja aqui uma princesa de cabelos loiros, olhos azuis. Outra de cabelos castanhos, olhos castanhos também. E outra de cabelos pretos, olhos pretos. Vamos ver a diversidade também nos príncipes. Olha o príncipe encantado da história Branca de Neve. O jeito como ele fica em pé nessa imagem, a expressão corporal dele. Demonstra confiança e altivez. A gente vê o príncipe Filipe da Bela Adormecida. O príncipe Eric, da história Pequena Sereia. A maneira como ele está em pé, a representação aí dessa imagem, mostrando a expressão corporal dele. Demonstra para a gente confiança, coragem. Olha o Aladim, personagem de cabelos pretos. Observamos, crianças, que os personagens, os príncipes, também demonstram diversidade. A gente vai ver também o personagem Fera, da história Bela e a Fera. O personagem John Smith, da história Pocahontas. O príncipe Nave, da história Aconcesa e o Sapo. O príncipe Encantado, da história Cinderela. Veja que aqui a gente vai ver personagem de cabelos loiros, personagem de cabelos pretos, personagem de cabelos castanhos. A gente também vai ver tons de pele diferentes. Crianças, vocês perceberam que as princesas e os príncipes, eles são iguais? Todos têm o mesmo padrão de características físicas ou não? Eles têm diferenças? Eles são diferentes, não é isso? Assim também são as pessoas. Cada um com uma identidade, uma característica física que ele representa. A gente também vai observar que o modo de se vestir, a vestimenta de cada personagem também é diferente, não é isso? Todas as princesas, elas moram em castelos? A gente sabe que a pequena sereia, ela não mora em castelo, não é isso? Ela vivia lá no mar, porque ela também é uma sereia. Agora, crianças, a gente vai agrupar esses personagens conforme as características deles. Para fazer esse agrupamento, a gente vai utilizar a característica do cabelo. Então, a gente vai separar, vai organizar esses personagens pela cor de cabelo, tá bom? Você vai representar isso em um quadro no caderno. Então, pega aí o seu caderno já. Primeiro a gente vai fazer essa separação e depois vai escrever no caderno. Então, vamos aqui, personagens de cabelos loiros. A gente vai ver aqui a princesa da história Bela Adormecida. A Elsa da Frozen, da história Frozen. A Alice da história Alice no País das Maravilhas. A Cinderela. A Rapunzel. E o John Smith da história Pocahontas. Esses são os personagens em cabelos loiros. Então, o nosso agrupamento, lá no quadro onde a gente vai representar esses dados, a gente vai separar eles, vai escrever o nome deles, com o grupo de personagens que têm cabelos loiros. Agora, vamos separar personagens que têm cabelos castanhos. A gente vai ter aqui o personagem, o príncipe encantado, da história da Branca de Neve, da história da Cinderela. A gente também vai ver a princesa Sofia, a princesa Ana e a Bela, da história Bela e a Fera. Todos eles têm uma característica em comum, que é o cabelo de cor castanho. Então, por isso que a gente vai botar tudo no mesmo grupo. Agora, a gente vai ver personagens que têm cabelos pretos. A gente vai ver a Jasmine, a Branca de Neve, o Eric, da história Pequena Sereia, o príncipe encantado da Cinderela. Tem também a princesa Tiana, da história Princesa e o Sapo, a princesa Pocahontas. Todos eles têm o cabelo de cor preta. Agora, crianças, eu vou mostrar como é que você pode fazer esse agrupamento aí, registrando no caderno. Então, os personagens de cabelos loiros foi John Smith, da história Pocahontas, Pocahontas, a Cinderela, a Cinderela, a Rapunzel, a Bela Dormecida e a princesa Elza, da história Frozen. Então, você pode escrever aí no seu caderno, do jeito que está aqui mostrado no quadro. Primeiro, a característica, que é cabelos loiros. Você vai escrever em cima e embaixo, em cada linha aí do seu quadro, você vai colocar o nome dos personagens. Depois, você puxa uma outra coluna para o seu quadro, desenha outra coluna e vai desenhando aí as linhas. Na primeira linha, você vai colocar a característica que é cabelos castanhos e vai botar em seguida, em cada linha, o nome dos personagens. Aqui é o Filipe, da história Rabela Dormecida, o Príncipe Encantado, da história Branca de Neve, a Sofia, da história Princesia Sofia, Ana, da história Frozen, e Bela, da história Abela e a Fera. Tem uma terceira coluna para esse quadro, que são cabelos loiros. Essa é a característica que a gente vai colocar aqui na terceira coluna desse quadro. Então, Eric, da Pequena Sereia, tem o cabelo preto, o Aladim também, a Jasmine e a Branca de Neve. Todos eles têm essa mesma característica em comum. Cabelos pretos. Seu quadro vai ficar dessa forma, criançada. Se você teve dificuldade de acompanhar, você pode pausar o vídeo nesse momento e ir observando a escrita, os nomes dos personagens e a maneira como eu fui compondo esse quadro, fazendo coluna após coluna. Agora que a gente já viu ali as diferenças das características físicas representadas pelos personagens e já viu como classificar, a gente vai praticar esse conhecimento sobre características físicas com o jogo que está disponível no site WorldWild. WorldWild. É o jogo Características Físicas. Ele está disponível nesse link aqui. Você pode copiar e jogar ele na sua casa. Chama os colegas para brincar junto com você e aí você vai se divertir e aprender ao mesmo tempo. Então, esse é o jogo, criançada. Características físicas. Apresenta algumas perguntas e você vai marcando ali as respostas para ver qual é a certa. E essa pessoa aqui? Ela é uma pessoa baixa ou ela é uma pessoa alta? É uma pessoa baixa. E essa pessoa aqui? É uma pessoa gorda ou uma pessoa magra? É uma pessoa gorda? E essa outra? Você consegue diferenciar? É uma pessoa magra ou é uma pessoa gorda? Magra. Como é esse cabelo que está sendo representado? É um cabelo comprido ou é um cabelo curto? É um cabelo comprido? E essa outra mulher? Esse cabelo dela? É um cabelo curto ou é um cabelo comprido? É um cabelo curto? Qual é a cor de pele dessa criança que está sendo representada? É uma cor de pele branca ou negra? Negra. Acertou. E essa outra moça? Que tom de pele é esse? É branca ou é negra? Branca. E a cor de cabelo dessa outra pessoa? É um cabelo loiro, castanho, ruivo ou preto? É um cabelo castanho? Você pode continuar e aprendendo, vendo aí as características físicas que estão sendo representadas naquele jogo para você ir fazendo ali a escolha e aprendendo. Tá bom, criançada? Então, na aula de hoje a gente viu sobre a diversidade nos contos de fadas e foi possível reconhecer ali as diferenças de cada personagem observando essas características para que a gente pudesse fazer uma uma separação, um agrupamento conforme essas características como, por exemplo, a cor de cabelo. Mas a gente poderia separar por outra característica como a cor dos olhos, como o tom de pele. A gente viu que essa diversidade representada pelos personagens também é vista nas pessoas além de outros elementos da natureza como animais, plantas que são diversos. A gente também conseguiu fazer essa representação por meio de um de um quadro onde a gente fez ali o agrupamento desses personagens. Espero que você tenha conseguido acompanhar, tenha conseguido reproduzir isso aí na sua casa, no seu caderno. Agora, criançada, a gente vai se despedindo e nos vemos na próxima aula. Beijo grande no seu coração. Até o próximo encontro.